Seja bem-vindo ao canal do Ony Tutoriais, então no vídeo eu trago esses dois telemóveis aqui da Tecno F1, esse telemóvel aqui está com um loop infinito, não passa desta tela aqui e este aqui já não liga, primeiro ele mostrava aqui Fastboot, então eu tentei flechar e ele acabou parando e já não liga mais. Vou tirar a tampa para que vocês possam ver que é Tecno F1, então neste vídeo eu vou mostrar como fazer a resolução deste problema aqui, como resolver o problema deste Tecno que só para no loop infinito. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a deixar o teu like, inscrever-se para que sempre que eu for trazer novos vídeos, você esteja por dentro e receba eles em primeira mão. Então, vou adiantando aqui que este arquivo aqui não será grátis, será um arquivo pago, eu vou deixar aqui neste vídeo as formas de pagamento. E vamos agora ao computador para eu mostrar o passo a passo de como resolver o problema deste telemóvel aqui, eu sei que tem muitos que estão a sofrer com este telemóvel, então eu vou começar com este telemóvel aqui que está com o loop infinito. Então, estamos aqui já no computador e a primeira coisa que você vai fazer aqui no computador é extrair os programas que você vai baixar, vamos precisar do SP Flash Tour, vamos precisar do DA, vamos precisar também do firmware que vai ser responsável por este processo aqui. Então, você vai extrair o SP Flash Tour, eu já extraí, vai extrair também o firmware, já fiz isso, vai extrair também o DA, eu já fiz isso para poder encurtar aqui os passos do vídeo. Vai instalar também os drivers MTK, se você ainda não tem os drivers instalados, eu vou deixar nesta pasta aqui que você vai baixar e fazer a instalação. Então, fez isso, venha para aqui no programa, abra aqui o SP Flash Tour e procure por este programa aqui que vem Flash Tour e abre. Pronto, enquanto ele estiver abrindo, pode fechar esta janela aqui, que o programa fica nele. Então, abriu aqui o SP Flash Tour, a primeira coisa que você vai fazer é vir para aqui onde vem, download agent, vai clicar em choose, vai procurar onde você deixou, no meu caso está no desktop, então vou procurar aqui no desktop. Pronto, pronto, aqui está, tecno, dony service F1DA, pronto, ele vai mostrar aqui este erro, libda not match, vai clicar aqui e venha para aqui em opções, clique em opções e aqui onde vem check libda match, vai tirar esta opção aqui e fechar. Pronto, venha novamente em choose, vai selecionar o DA, já não mostrou aqui o caminho completo porque já fizemos isso, é só clicar, pronto, ele já reconheceu aqui o DA BIM, agora venha aqui em choose, scatter loading file, vai clicar aqui. Agora venha mais uma vez no teu computador, no desktop, onde você deixou o arquivo depois de baixar e agora vai selecionar o firmware. Pronto, ele está aqui processando, enquanto ele processa, deixa o like, inscreva-se no canal, para que sempre que eu for a trazer novos vídeos, você esteja por dentro e receba eles em primeira mão. Pronto, o processo é um pouco demorado, dependendo aí da velocidade do seu computador. Pronto, ele já carregou aqui todo o ficheiro, como vocês podem ver aqui, já está aqui dentro o ficheiro carregado. Pronto, agora venha para aqui, onde vem download, aqui você só vai trocar para o formato ON se ele pedir, mas caso ele não pedir, use mesmo aqui o download ON, clique em download ON e venha clicar aqui no botão de download. Agora venha no seu telemóvel, abre a tampa, retira a bateria, fica alguns minutos para que ele possa resetear o telemóvel. Agora vai inserir a bateria, agora vou conectar aqui o cabo USB. Conectei, conectei e ele já aí começa a fazer o processo de inserção do firmware. Então, aqui ele pode demorar, eu vou fazer o seguinte, encurtar o vídeo e só volto quando o processo estiver concluído. Ele já colocou aqui este certo, sinal de que o firmware foi inserido com sucesso e agora venha no seu telemóvel, retire a bateria mais uma vez. E volta a inserir, agora pode fechar a tampa e agora vou ligar o telemóvel. Pronto, ele ligou, sinal de que o firmware funciona sem nenhum problema. Vou deixar aqui porque pode demorar um pouquinho. E ele mostrou, nem demorou quase nada, já mostrou aí a imagem da Tecno a movimentar-se, coisa que ele não fazia antes. A magia aconteceu. Telemóvel restaurado com sucesso. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, porque aqui neste canal há novidades todas as semanas. Agora vou clicar em Start, Skip. Skip mais uma vez, continuar. Pronto, está finalizando aqui o processo. Aqui é só escolher o país, Moçambique, NEC, NEC. E pronto, telemóvel restaurado com sucesso. Agora falta fazer este, mas não farei aqui neste vídeo porque pode ficar muito longo e os processos que devem ser feitos já mostrei. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se e até o próximo vídeo.